Se você acha que tem pouca sorte Se livre é o culpa, a doença ou a morte Se você sente receio do inferno Do fogo eterno De Deus no mal Eu sou estrela no abismo do espaço O que eu quero é que eu vença o que eu faço Quando eu torno a sombra de Deus Eu vou sempre avante no nada infinito Falejando meu rock, meu grito Minha espada e a guitarra na mão Se o que você quer em sua vida é só paz Pintas doce, seu nome cartaz Fica arretado, seu açúcar demora E você chora Você sabe, você sabe, você perde e mora Enquanto eu copo sempre o vinagre e o vinho Eu quero é ter tentação no caminho Pois o homem é o exercício que faz Eu sei, sei que o mágico gosto do mel É apenas defeito do véu E que a guerra é produto da paz Eu sei, sei que o que você acha que eu digo é fascista Mista, simplista ou antissocialista Eu admito, você tá na pista Eu sou lista Eu sou ego Eu sou lista Eu sou egoísta Eu sou egoísta Eu sou Por que não? Por que? Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Por que? Por que não? Olha a convenção Eu vivo procurando em tudo quanto é lugar Nos bares, nas igrejas eu tentei lhe encontrar Nos becos, nas esquinas, na luma e no pó Até no bolso do meu pavio só Eu sei que é essa coisa que eu tenho que achar Talvez torpeto que a mão não possa tocar Quem sabe uma gilete Talvez no coração Olhei até de baixo do meu paixão Oh yeah Baby, baby, baby Eu preciso parar Essa paranoia tenho que eliminar Mas o que eu procuro você Escondiu na barriga Cadê? Tu quer me entregar Que diabos você quer mais de mim? Que triste só que a minha foi me apaixonar Por alguém que tinha um brilho estranho no olhar Caí na tua teia Serei a tua ceia Um pacto com o Saturno Ainda quer tentar Oh yeah Eu sei que a minha foi me apaixonar Eu sei que a minha foi me apaixonar Eu sei que a minha foi me apaixonar Mona, Mona, Mona Lisa, você tá rindo de mim Garga, gargareando Sempre o ninho de marfim Eu faço qualquer coisa Te dou tudo que eu tenho Ao puxar Por um pedacinho Mas que um dia eu perdi Baby, baby, baby Eu preciso parar Essa paranoia tenho que eliminar Mona, Mona, Mona Lisa, você tá rindo de mim Carga, gargareando Carga, gargareando o seu caminho de marfim Baby, baby, baby Eu preciso parar Essa paranoia tenho que eliminar Mona, Mona Lisa, você tá rindo de mim Carga, gargareando o seu caminho de marfim Baby, baby, baby Eu preciso parar Amém BECCU